Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, acho que hoje eu nem gravei ceninha bonitinha do início do vídeo, só o café da manhã, porque hoje eu amanheci já fazendo um monte de coisa, já fui lá fora, lavei quintal, já dei uma geral boa e nem filmei para vocês, porque estava sem energia, meu celular sem bateria, né? Aí agora a gente está indo lá no mercado fazer uma comprinha e vou levar vocês comigo, vai ser uma comprinha bem básica, sabe? Gente, fiz esse penteadinho aqui porque meu cabelo está osso, mas eu me sinto a pessoa mais feia do mundo que esse penteado, então coloquei um colherzinho aqui para disfarçar e fiz uma maquiagem mais escurinha, eu não gosto muito, mas ficou até bom, só tenho os cachinhos aqui para não aparecer tanto da forma que eu não gosto. Aí gente, nós vamos lá no mercado, vamos arriscar, né? Na verdade, porque hoje é feriado, eu nem sei se esse mercado vai estar aberto, a gente vai lá e olha aqui, curiosa, vendo? O Matheus tirar o carro, põe elas para fora, né? E a gente vai lá, depois eu mostro o que eu comprei porque hoje é uma compra que eu gosto muito, que é de produto de limpeza. Esse mercado de atacado que a gente vai, ele tem uns preços ótimos para sabão em pó, amaciante, eu gosto muito. E hoje está um dia assim, perfeito, sabe? Com solzinho, nublado, ontem choveu praticamente da tarde até a noite inteira e assim, hoje eu vou conseguir lavar esse quintal e tirar toda a terra que, com a chuva, né? A terra não volta. Então bora para o mercado. Gente, vocês não têm ideia do rolê que foi fazer como para hoje. Eu, jurando, né? Que hoje, por ser feriado, sábado, não ia ter nem presente lá, mas pensa no mercado lotado de fila, assim, uma hora na fila, não dava para ir no açougue, enfim, um caos. E aí, ainda bem que o Matheus teve a ideia de ficar na fila enquanto ele ia pegando as coisas. E ainda assim, a gente demorou um tempão na fila, viu? A gente tem uns 40 minutos, mas não sei o que acontece em Rio Preto, toda vez que você vai no mercado, o mercado está cheio. É muito raro um dia que o mercado não está cheio. A gente foi hoje na esperança de chegar lá e estar tranquilinho, sabe? E não estava, a gente estava lotado. Aí a gente chegou agora, não deu para filmar lá, porque assim, como que você filma? Olha aquele formigueiro, né? E eu vou filmar o que a gente encontrou. Eu achei as coisas um pouco caras, confesso para vocês. Esperava que fosse mais barato esse mercado de atacado. É um dos mercados que eu mais gosto de ir pelo preço, mas dessa vez ficou caro. Eu acredito que seja porque é feriado, né? E porque é sábado, na verdade. E de sábado não tem muita promoção, né? Os mercados fazem isso. Mas a gente tem uma rotina de semana que não dá para ir no mercado fazer uma compra grande, né? Mas a gente vai ter que se organizar para ir, porque ficou, eu senti a ser diferente, viu? E aí eu estou colocando as coisas aqui na mesa para poder mostrar para vocês, já limpar e guardar. A gente comprou bastante besteirinha até, mas das outras vezes que a gente foi, estava mais barato ali. Mas eu já vou terminar de colocar aqui, ó, e mostro para vocês já, tá bom? Gente, olha aqui o que a gente comprou e deu 500 reais. Eu já falei aqui que eu achei um pouco caro, mas tá bom, né? Graças a Deus, temos alimento e Deus preparou, né? Enfim, gente, ó, vou mostrar por aqui. Tá meio desorganizado, porque eu já vou guardar, não me preocupei em arrumar muito, tá? Ali atrás, ó, de produto de limpeza, que é a minha parte favorita, duas caixinhas de sabão em pó, um cheirinho para casa. Comprei, gente, dois tachês desses aqui, displays, né? Não sei como fala. De amaciante concentrado, que aí eu misturo no amaciante normal e fica ótimo. Aqui uma caixa de aveia em flocos, maçãzinha, melão, tem sabonete, temos aqui pinho sol para lavar roupa, detergente, luciforme, que eu gosto de lavar banheiro. Tem gente que usa isso aqui na salada, né, para desinfetar. Vocês usam? Comentem aqui se vocês fazem isso. Aqui tem dois pacotinhos de sabão de bombril, né? Que eu gosto de usar bombril também aqui em casa. Uma pasta de dente que caiu, outra. Aqui nós temos sal grosso de parrilha para churrasco. O que é isso? Salaminho, limão, um caputino sem açúcar, que eu não experimentei. Depois eu vou até explicar por que sem açúcar. Aqui tem o miojinho, essa marca aqui é uma bem noratinha, mas bem gostosa. Flocão de milho para cuscuz, aquela tapioquinha, um requeijão. Essa maionese aqui, que eu gosto demais nela. É RAP10, um pacotinho de açúcar, queijo ralado, pipoca. Aqui, ó, as guloseimas do Matheus. Fini, esse ovinho aqui, que eu gosto bastante também. Comprei uma manteiga, gente. Não sei se essa é boa, mas peguei uma dessa. Milho, para comer com manteiga, que fica uma delícia. Creme de leite, mais de hoje. Deixa eu pôr para cá. Esse pacotinho de bolacha aqui, ó, que fica com requeijão, é tudo, né? Aí aqui tem também um docinho. A gente sempre pega algum docinho para ficar aqui em casa. Um bis, house, né? Que eu gosto de ter na louça sempre. E kit cats. Ai meu Deus, caiu. E um pacote desse grande de papel higiênico. Ai, tem um chicletinho que a gente abriu lá no mercado. No carro, né? E é isso, ó. Essas foram as compras. Gente, deu 500 reais sem arroz, sem feijão. Porque aqui em casa tem, já sobrou da compra passada. O bom que aqui em casa, como são duas pessoas, as coisas duram muito. Por exemplo, esses produtos de limpeza, elas costumam durar um mês e meio. Um mês e 40 dias, mais ou menos. Então, dura bastante as coisas aqui. Principalmente arroz, feijão. Apesar de eu cozinhar quase todos os dias, levar marmita, fica ok pra gente, né? Café, essas coisas já tinham aqui também. E verdura, gente. Vamos pegando, assim, aos poucos. E mistura também, porque aqui perto tem um mercadinho que a gente gosta bastante do açougue deles. E aí, ó. Minha casa tá assim, porque ontem foi sexta-feira e eu cheguei e não fiz muita coisa. Então, vou arrumar isso aqui. A cozinha, gente, eu já tava no processo de arrumar ela antes de ir no mercado. E aí, só falta limpar o chão. Tinha limpado o fogão, ó. Feitei um ovinho pra gente tomar de café e ficou a louça. Mas não tá pior do que a sala aqui, não. Falta aspirar. Eu tava aspirando, deixei o aspirador aqui. Vou guardar essas coisinhas e vou pegar na limpeza agora. E aí, ó. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí precisa lavar a máquina. Gente, olha como que a luz muda a gente. Olha, aqui dá uma impressão que eu tô com uma olheira bem funda, né? Aqui nem tanto. O coqueiro me favorece. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Que eu vou pegar mais na gaveta E já vou jogar aqui dentro Porque tá tudo limpo, sabe? Esses cabos brancos aqui, ó Você pega com uma loja de tomate Alguma coisa Vai encardindo tudo Aí eu já faço tudo uma vez E aí eu vou mantendo esses talheres limpos Porque depois Eles ficam muito feios, encardidos Eu não gosto Então eu vou deixar tudo aqui de molho Aí a tardezinha eu lavo Lavo eles, né, bem lavadinho E não fica com cheiro não, gente E fica branquinho, depende Tava aqui até já lavando a louça do almoço Que já foi, gente Nós assamos uma cardinha que a gente pegou lá no mercado Mas que eu usasse na air fryer, fica bom Igual a chulateira Aí agora eu vou finalizar o vídeo Que eu quero lavar esse cabelo Dar uma ajeitada nessas unhas, ó Eu tô tendo que tirar e passar esmalte duas vezes na semana Vocês acreditam? Porque minha unha é muito fraquinha E também como eu lavo louça Lavo roupa às vezes na mão Sai tudo E aí, ó, fica assim Hoje mesmo eu vou tirar, lavar o cabelo E vou finalizar então esse vídeo por aqui Espero que tenham gostado desse vlog meio aleatório Comentem aqui o que vocês acharam do valor das compras Se na sua cidade você acharia mais barato, mais caro Desculpa o som de fundo Que a máquina se entrefuga no último tapete do dia E é isso, gente Obrigada pela companhia em mais um vídeo Se inscreva aqui no canal, curte bastante Comenta o que acharam Muito obrigada pela companhia E até o próximo vídeo Tchau! 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 Tchau!